Meu amigo e minha amiga, no canal Vacaresa Oficial tem muita coisa boa para você. Tem atualidades, tem política e tem a discussão da economia, da crise econômica e das soluções. Lá tem o podcast Vacaresa e Vumorgante. E tem outras coisas também. Inscreva-se, dê o like e aperte no sininho para você ser avisado a cada vídeo novo.